Música Olá, sejam bem-vindos aqui a Brinque Legal. O recado hoje, quem passa sou eu. Eu adoro vir nessa loja, porque é um universo de diversão para todas as idades. E a pauta de hoje são jogos. Infantis, juvenis e até mesmo para adultos, por que não? Nada melhor do que reunir a galera e se divertir. Às vezes aprendendo. Pessoas jogam aprendendo e aprendem jogando. Aqui você vai ver um universo com muitas opções. Para os seus filhos, para você ou para presentear. Vem para a Brinque Legal. Não esquece de contar que assiste o programa Fabiana por Elas. Para validar um super desconto. O melhor preço da cidade. A maior variedade de brinquedos. É aqui, da Brinque Legal. Música Olha, seu filho não precisa mais ter casa na árvore para se divertir. Basta correr aqui para a Brinque Legal. E você vai ver inúmeras maneiras dele achar aquele cantinho só dele. Antigamente chamava-se de toca, lembram? Mas agora não é só toca não. Você tem muitos modelos na Brinque Legal para que seu filho ou a sua filha crie um universo particular no cantinho deles. Esse que eu estou dentro é um trenzinho maravilhoso e fácil de montar porque são em duas peças. Você vai ver hoje aqui na Brinque Legal muitas opções com essas tendas, essas tocas ou até mesmo como esse trenzinho que eu estou dentro. Eu quero convidar você a vir para a Brinque Legal e escolher a toca, a tenda ou o cantinho do seu filho ou da sua filha para que ele possa criar um universo mágico só dele num momento todo especial. Não esquece de chegar aqui e contar que assiste Fabiana por Elas. Um desconto especial, um atendimento ímpar e o melhor preço da cidade. Vem para cá, venha se divertir junto com os seus pequenos. Vem para cá, venha se divertir junto com os seus pequenos.